E aí meus caros e bem-vindos ao nosso detonado de The Elder Scrolls Skyrim E eu retornei exatamente onde eu parei no último vídeo, sem cortar na dica Porque hoje nós não estamos mais com nossos trastes, não estamos com essa roupa bizarra pra porra, com esse capacete, nada a ver Midrovar não se importa com moda, Midrovar não se importa com nada que envolva fashion Porque ele é um gentleman, e ele entende que isso é para o bem da sua saúde, ou sei lá, enfim Quests, quests, quests E hoje, ou nós podemos caçar o cajado de Magnus, ou terminar essa quest Vamos procurar o cajado de Magnus Já que estamos fazendo as quests da escola, não tem porque não terminarmos Mas antes vamos resolver algumas tretas, tretas mil, tretas vixe, aqui na cidade Vamos lá, vamos ver o que eu tenho de qualquer coisa Ah, sim, sim, sim Quanto custa mesmo para eu comprar essa casa? Cinco mil, né? Então, estou pensando sinceramente em pegar aquele bui de dinheiro só para comprar minha casa E soltar minhas tranqueiras aqui e pegar a Lydia, vamos lá Eu quero... vamos pegar a nossa companheira de viagem, Lydia Para nos ajudar e não ficar morrendo de nada Você vê que ela não é muito útil, viu? Ela não é muito... Sim Bom, o jogo hoje não está dando aqueles lags, não acredito? Vai entender Acho que eu vou resolver os tretas Comando vocês, parece que é só no final de semana que eu posto Skyrim, né? Durante a semana eu fico postando detonados normais É, mountain blades... vocês viram que eu estou postando bastante mountain blades? Estava arrumando meu headset aqui É, vou responder várias perguntas no Skyrim agora... Estava procurando bastante mountain blades, porque eu fiquei meio viciado nesse tempo sem mountain blades Você falou que está no fácil, não é que está fácil, gente É que eu estou com um equipamento muito bom E estou com um nível alto e os lords não tem chance Eu vou subir um pouco a dificuldade já que vocês estão achando Mas, enfim, isso eu falo num vídeo de mountain blades, né? Então, e aqui no Skyrim estamos jogando normal mesmo, nada de muita treta E o jogo tem uma atividade balanceada, então vai oferecer um desafio sem ser fácil, sabe? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Ah, Lydia, e eu tenho que falar com o cara sobre comprar casa Lydia Siga-me, preciso de sua ajuda Ah, normalmente estamos com Lydia como nossa companheira Estou aqui Eu preciso trocar algumas coisas com você Eu tenho uma espada de aço Já, só tenho espada de aço E nós estamos de armas Acho que eu vendi tudo o que eu tinha Sim, 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 sim E missões? Essa espada é de missão Ele? Ah, não fazia ideia Ah, então tá bom Temos alguma coisa que a Lydia possa querer usar? Hum... Que eu saiba, né? A minha defesa, como é que ficaria? Vamos lidar Vamos lidar Eu queria falar com o maluco que vem de casa Acho que esse cara é escroto aqui, né? Olha, eu posso... Dano 13 Dano 14 Sua arma tem dano qual? Lidia? Uhum Uhum Eu tenho certeza que eu vou levar as minhas coisas Dano 13 Uhum Lidia Uhum Ah, eu me distraio muito, mas muito facilmente Vamos falar com um cara aqui Ah, tudo bem O que é que você precisa? Hum... Ah, tudo bem Tem uma espada pra vocês Ah, sim É É Ah, isso deve ser a arma para a Yarl Poxa garota Tão alegre de se provar Eu vou apresentá-la ao Balgraf quando seu mood é... Agreeable É Obrigado Por favor Pegue essas poucas cois Para os serviços gerados Ah, tanto? Tá bom Vinte, só vinte Tá bom Divinos, te abençam! Peçam o fogo de abençoamento ao passar Tá Ah, deixa eu falar Agora eu tenho a Lidia Não vamos usar nenhum... 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 shit, não Vamos... Vamos na raça mesmo, vai Tá, 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 tá O nosso gráfico tá legal Ou eu que tô enxergando melhor Eu uso óculos, mas eu vivo sem as vezes, então... Acabo... Enxergando muito bem quando eu jogo Acredito nisso Isso é um... Lidia, venha! Gostaria de apresentar você ao meu mundo de aventuras De Hidrovar Hidrovar Para em frente ao castelo de The Dragon's Ridge E pensa sobre a sua temível aventura Com a sua nova companheira, Lidia Avelstein, Greyman e eu Enquanto o Ido of Battleborn Enche o saco em suas costas Eu vou lhe derrubar em casa E eu sou a minha própria Pensamento nesse escuso Escoço o tempo E percebe que... Um grito às montanhas E ela ajudar A seguir em frente Pelo da escadaria enorme Que nós não vamos andar Porque nós vamos teletransportar Onde que é a quest? Ah! Não, ah não, isso aqui é... Tá. Quest, 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 quest. Eu tenho uma dificuldade para achar... Tem de quest na minha tela. Ah... Nossa, do lado... Eu já conheço labirintia? O poder da pedra do Atronaut permite absorver parte da mágica dos feitiços inimigos e de proporcionar mágica extra, mas retarda a regeneração de sua mágica. Ok, cá estamos nós. Venha, Lydia. Vamos nestas aventuras. Eu deveria ter sido guerreiro. Ah, vai ser lá. Oh Lord! Um trol! Lydia! Vamos lá, Atronaut. A diferença de uma bola de fogo para duas não é muito, não. Oh my god! Cadê meu Atronaut? Olha lá, olha lá. Ixi, inútil. Está escondido. É, então você se esconde. Pode crer. Nada, 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 nada. Oh, f***! Calma aí! Calma aí! A Lydia está com um arco? Não! Coitada! Caio da Lydia! Eu só se pote. Ela é upa. Eu não sei se ela é upa, né? Eu posso fazer armadura por nela, né? Igual, a monty blade. Diga-me se eu precisar! Lidia! 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 Oh my god! Não! Crap! Queria invocar o bichinho! Oh my god! Tchau! Caralho! Caralho! Minha vida! Isso! Estrada! Vai! Sério mesmo! Ah! Estou mudando! Vai Lidia! Vai Lidia! Isso! Isso! Haha! Ah! Formamos um bom time! Você distrai ele enquanto... Não vai Lidia! Não é mesmo? Ah! Mexa no salão sozinho! Mais do que já falo! Ai meu Deus! Isso não pode ser bom né? Venha Lidia! Siga-me mulher! Vamos filha! Vamos! Uh! Um lugar escuso e interessante! Labirintia! Labirintite! O que temos aqui? Gold! Of course! Gold! 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 Ah! Essa armadura até que ficou legal em Midoro! Fuck! Um fantasma! Olha o fantasma! Só você... What the f... É o cara que morreu? Ah não... é o... Vamos! Vamos! Estamos finalmente aqui! Vamos não gastar mais tempo! Estão realmente seguros que isso é uma boa ideia? O que? Vamos voltar ao colégio antes de qualquer um que sabe que estamos indo! Não! Olha só! Você iria importar sobre isso! Porque você é o favorito do Archmage! Não se esqueça! Essa toda ideia foi ótima para começar! Vamos entrar! Vamos ver o que está lá! Gold! 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 Se bem aqui, né? Que coisa? Ah! Deve ser pesados do moço! Não acredito que estamos fazendo isso! Vocês podem imaginar os resultados em primeiros que voltamos! O que é isso? O que é isso? Oh crap, cês se fudendo, eu tenho certeza. Faltam as poções, e tem um bagulho aquático que eu já vou prender já. Mais um dungeon, ai é. Presumiu, parece que a Bethesda utilizou bastante alguns índices. Ah sabe, tipo, eu só acho, sabe. Olha quando eu tiro a Lília também. Onde é? Tem uns símbolos aqui. Tem uns esqueletinhos lá. Ah tá. Olha lá, astronaut. Meio que não tem volta. Crap. Cara, os esqueletos são fortes? Não acredito nisso. Já sei o que eu vou fazer, já sei, já sei, já sei. Pronto. Vai lá. Vamos só usar um quadro do meu Tronaut. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Noé. Sério? Vai lá. Libra. A Lidia não pode entrar para trás, eu não posso entrar sozinho lá. Tem bastante gold aqui nesses caras né, mas... São eles né, mortos aqui. É cara, são eles mesmo. Você continua falando como você está seguro que encontrará algo útil aqui. É... Cajá de Magnus, ah é. Pegar essas maidinhas mesmo, porção de estamina. Hum, nem para essa miss tem um propósito. Será que eu tenho corridos? Vai lá velho. Lidia, você é louca. Lidia, vem, vem. Vai burra viu. Fog foi fog foi... Vou passar reto ali. Sai daqui. Ai meu deus, mas que merda, ai meu deus, eles tem seu frio. Pera aqui, não mana, eu tinha uma moção de mana aqui, não tinha? Ah não. Obrigada, valeu astronauta. Negócio de aço, uia. Não vai não não. Eu deveria matar esse dragão, só pra garantir. Se rolar qualquer coisa assim, sabe? Vamos ver. Até que eu estou tirando bastante dano, eu só preciso da minha mana agora. Não, vamos matar certos. Eu só preciso de... bem. Preciso muito mais. O que é isso? O que é isso? Nós temos que voltar. Nós não podemos deixar o Gordewin. Nós não conseguimos sair daqui. Magia? Ah, disse que tem uma magia em que ela consome minha vida pra me dar... enfim. O que é isso? Não é assim. Não é assim. Tipo, mana, sabe? Destruição... Hum... Acho que não precisa não. Cadê ela? Alta raio de fogo. Não. Dragãozinho, dragãozinho, dragãozinho. Essa vida encheu. Massa. Pode crer. Não. 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 Punk. Ufff... Churk? Churk. 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 Fuck yeah. Você morreu! Eita porra, é, esse negócio é pesado mesmo fazer o que é Ah, eu vi tanto cobrado minha casa Por que eu guardo isso? Tem que ter uma coisa mais pesada, cara Ou só realmente essas coisas que estão me pesando Ah, eu podia já Comer essas maçãs, enche a minha vida um pouquinho Nossa, eu vou ir pra porra agora Ah, tá, eu vou guardar, ó Dois? Dá quanto? Dois Uhum Bora Salve a cidade de Burjim Que essas muralhas mantêm seguidas para sempre Que seus inimigos vejam sua majestade E que todos eles tremeram ao contemplar Oh, louco É bom que é OP, vamos ver Mais mágica Reboçando todinho Destruição Não Que impacto faz Não, desequilibrando Não, não 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 Nada que me interesse ainda, cara Enquantamentos 60 Então acho que a gente vai guardar esse efeitozinho aí Esse porc Matei o dragão De um modo muito tosco Mas não matei Até que eu estou forte Vou atacar e atirando você Ajudando, tá? Opa Opa Lidia Me assusta assim Que coisa Ah, você tá no banco aqui? Será que eu tô com pressa ali? Opa 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 Poção de cura É Pelo menos consegui umas poções Uma vela? Cara, eu filudo demais com as coisas Meu Deus do céu, vamos lá Opa Ok, isso é língua de dragão Você tava lá dentro, Lidia? Ou eu tô ficando louco? Mas eu já tenho Ah, caso a pessoa não tenha né, o jogo também não vai ser cuzão Por que eu tô sem mana assim? Creesley, ele está ruim em Não, eu ia roubar as coisas dele, mas que coisa Hum Não vejo ninguém aqui dentro. Oxi. O quê? Cadê? Ah. Merda. Lydia. Ah, eu tô a melhor sozinha. E aí, Lydia. Daqui a pouco você cai aí. Ai, minha filha, vai. Vamos, vamos. Volte o droga. Volte o droga. Vou te crer. Sai, Lydia. Isso, Lydia. Dá um pau nele. Isso, minha filha. Agora pega fogo aí. Deu nove de danos. WTF? Já sei. É, não, velho. A vitória é sua. Eu vou admitir. Oh, 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 oh. Peraí, poções. Cura. Ai, Lydia. Cuida dele. Pouca mana, low mana, low mana. Crap. O negócio não vai carregar, não? Oh, 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 oh. He he. Opa. Pufufufufufufufufufu. Haha. He he. Lydia, levanta aí. Levanta, levanta, levanta. Vamos parar de frescura. É muito engraçado, ele estava congelado. Eita, que boa que eu tenho lead. Melhor distração que eu já peguei. Poções, minha mana está baixa. Como sempre. Eu realmente preciso de muito mais mana, que coisa. E o cara? Lidia? Hum, em sua cara. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ok. Uh, quase cai. Vai ficar parado? Acho que ele vai, né? Lidia? Que isso, minha filha? Quer bancar poderosa? Fala. Que coisa. Vamos, escudeira. Se bem que está melhor que eu, viu? Eu ainda acho que eu sou muito low-level para esses lugares, mas acho que está aí a diversão. Oh! Um presente para você. Venha! Estou bem atrás de você. Estou convencida a levar seus preços. Estou convencida a levar seus preços. Vamos lá, então. Nossa, que parada bizarra. Vamos lá, vai. Arrrr. Tá visto? Que isso? Atronaut. Albus. Nossa senhora. Linguete de ouro. Ouro. Oução de alteração, que seja. Mais significante. Equilíbrio. Sangue imortal. Eu sei que estou pesada do jogo. Não precisa me falar. Eu entendi o que aconteceu aqui. Foi uma tragédia, eu acho. Um arco de cristal. Vou dar para ela também. Ei, Jo. Estou bem atrás de você. Estou convencida a levar seus preços. Armas? Pode chegar. Vestuário. Não. Pegalinhos. Acho que tem alguma... Se não me engano tem uns livros. Coisas variadas que eu vou... Uhum. 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 Aqui, ó. Isso. Pronto. Se vira. Obrigada, Lydia. É tipo sem saída aqui realmente. Ectoplasma. Likens gigante. Eu tenho a impressão que esses itens devem ser um pouquinho difíceis de achar, então... Vamos levar com a gente, né? Ah, tipo sério. A gente veio para cá. Ah, não era para cá. Precisa atenção no mapa. Derp. Derp. Derp é legal, velho. Você não responde, senhor. Deve eu usar essa... língua de vocês. Eita. Meu Deus. Vem. 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 Lidia. Que coisa, Lidia. Vai. Tô sem mana. Não vou parar, não. De... Tô usando sem parar. Bola de fogo. É. Até aqui tá melhorado. Eu sou um mago. Eu não posso ficar do corpo a corpo. Esses drogas daqui são fortes. Lidia. Você tá bem. Hum. Ok. Uma ferramenta de trabalho. Queima. 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 Eu não quero isso. Tô de boa. Hup. Hup. Huuu. Um lugar sinistro. Hup. 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 Eu entendi. Agora, deixa eu dar algumas coisas pra você. Caralho. Isso aí, Lidia. Manda ver. É nóis fiê. Aquele lado que eu vou. Tem alguma coisa aqui. Não vou deixar passar reto. Ok. Eu ouço o barulho, mas... Talvez seja aqui embaixo mesmo. Um grande troll. Um troll morreu aqui. Disso eu tirei confusão. Um grande troll. Tá. Um grande troll. Tá. Um troll morreu aqui. Disso eu tirei confusão. Quem está lá? Quem está lá? Oh meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Ah, qual é isso que eu li? Sai fora. Pronto. Você gosta de bauxita? Eu aceito! Por que eu tô ficando sem mana? Vai lá Lydia! Aqui é tua! Eita! 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 Eita Lydia! Que isso! Pode crer! Então ela tem a manhã que eu... Eu juro que eu vi uma armadilha Ah tá... Isso tá certo pelo menos? Oh crap! Fica aqui Lydia! É um troll! Oh my god! Pronto! Vai lá Lydia! Vai que tu! Vai que tu! Haha! Anel de prata, ok! Oh a gente mandou bem Lydia! O que é isso? Crânia de bicho! Criatura viu! Não custa nada pegar uns medinhos né? Ah! Tá mas ok! Pra onde que a gente vai agora? Tem uma porta aqui? Tem uma porta aqui! Ah! Tem uma porta aqui! Esse... 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 Rugido dele tira minha mana! Tá louco! Fuk! 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 Errei! Posta! Que? Você pulou aqui oh! Seu... Eu acertei a Lydia! Oh! Tem um cara... Tem um cara que tá ganhando flash! Vamos lá! Hup! 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 Isso! Vai lá Lydia! Tem que ter um arc flash! Ha! Haha! Isso aí Lydia! High five! Capac! Essa foi minha tentativa de imitar um song de um high five! Ah! Minardo de ouro! Não tô em combate mais! Ah! Ah! Quero minerar! Jogo! Deixa minerar! Ah! Quero minerar! Eu tenho seu cartão! Eu tenho seu cartão! Hum! Hum! Vou procurar um esqueleto! Esqueleto! Ah! Hum! Ah! Hum! Hum! Qual é? Liga-se! Nossa, eu vou cair de pimbolingo, coitado do Troll. Ah, outro? Que Troll espertinho, velho. Vou matar ele sozinho, legal da parte de vocês me ajudar. Uhum, muito legal. Ah, te mato com um soco agora. Ai. Bom pulo. Vai manter alguma coisa muito útil aqui. Vamos embora com restos humanos, percebe? Conjurar astronauta de tempestade. Oh, tá. Ok, valeu a pena, vamos embora. Desdivide. Hup, 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 hup. Quando eu faço o hup, hup, lembro do Johnny Bra. Hum. Oh, bad. Canção de mágica, ufa. Pronto, agora eu sei que vai ter uma coisa que me ajuda no processo. Ah, aquelas almas chatas, velho. Vamos lá, manda ver. Essas porra não tiram dano? Viu? Sabia. Nidia. Nidia. Isso. Ah, valeu o astronaut. Só mire muito foda. What? É um witch. Nidia? Nidia. 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 Cadê a Lidia? Hum. Hum. Ok, peraí. Nidia. Cadê? Vé, sai daqui, cara. Que coisa. Eu tinha uma granada. Uma granada ou granada? É. Olha, dá pra gente subir aqui em cima. São de recuperação potente. E eu não ia vir aqui em cima, hein. Ainda bem que... Enfim. Que bom que shit happens. Não tem como ir pra lá, tem? Hum. Acho que seria demais, né? É. Droga. Como é que tá a minha mana? Ah, ok. Ela é forte. Caralho, eu vou morrer se eu tomar mais um dela. Hum. Hum. O louco. Hum. Ah, não. Não creio. Ah, tá. Ah. Magia? Calma aí que eu estou me curando. Tá envenenado, deixa eu ver. Vai ter colocado outra arma, meu deus cara, como você é boa, nossa picareta vai ser boa demais. Ok, vamos lá, deixa eu ver uma coisa, de grito, você não tem aquele que me deixa invisível? Pois é, né? Ah, mas eu não tenho alma, né? Ok, então na destruição nós vamos colocar... Autronaut, ele vai ajudar na distração, né? Mas é burra, né? Ai ai, eu não tenho magia, o suficiente. Vamos ficar lá mesmo? Como é que vai ser o ataque? Ah, ok. Ah, sim, 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 sim. Aham. Ho ho! Agora eu preciso, tipo, dessa magia, realmente, sabe? Hum... Merda! Vem aqui... Não! Merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Ah... Run, 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 run! Que? Ah, tá. Ah, não me diz que ela tem um monte de... Ah... Cura, 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 cura! 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 Cura, 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 cura! Não, não, não! Não, 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 não! Astronaut, me ajude! Meu Deus! Você, senhor, me ajuda! Ah, meu Deus! Looks like cacodas. Calma? Merda. HãHhãhãhãhãhãhãhãhãhãhãhãhãh. Morri. Ah, fuck. Ah, fuck. Vamos lá de novo, velho. Ok, essa mulher é... Ah, é verdade, eu volto aqui, né. Puta, isso porque eu tô com essa roupa aqui, hein. Que, tipo, deveria, de fato, me proteger mais. Se eu tivesse com o meu macacão lá, eu tava fudido. Ah, ainda tá. Eu, na verdade, aqui. Ah, meu Deus. Como que eu não vi esses dois aqui? Tinha uma poção de cura. Você acha que acabar com isso? Isso é o que você não podia fazer. Hum... Aqui temos um troll, né. Cadê o troll? Vai lá. Trollzinho, trollzinho, trollzinho. Cadê a Lidia? Lidia. 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 Ué. Ué. Decidiu deixar de desistir? É, mulher. Ai, meu Deus do céu, viu? Terminou? Pronto? Pronto pra me ajudar? Batar um troll? Ih, parado. Fica na minha frente. Obrigado, Lidia. Espero que eu não esteja atrapalhando você de modo algum, não é mesmo? Troll? Não. Olha ela. Uhul. Vai, Lidia. Para ele. Muito engraçado. Pronto. Ele não tem nada. Seria você que eu vou salvar antes da velha louca lá? Piradona, né? Não. Para de sugar a minha mana. Ixi, infernal. E depois disso aqui, provavelmente eu vou salvar. Haha, fugiu. Ah, mais um. Ele não tem resistência a fogo. Que era de gelo e tal, né? Igual a mulher também, ela não é. Não tem mais alguém. Tem, né? Aqui diz que tem. Você... Você não é o homem, não é? Vamos te enviar em seu lugar. Não. Lidia. Me ajuda. Socorro, Lidia. Socorro. Lidia. Lidia. Coitado. Fico aumentando a vida. Vida, mano. Vida, mano. Vida, mano. Vida, mano. Ah, mas o trouxa aqui esqueceu, né? Vida, então. Ué? Você tá indo? Ah, tá. Tchau. Não morreu? Ai, pai de família. Ai, meu Deus. Piadinha. Essa piadinha fica infame já, hein? Eu vou usar meus pergaminhos antes de qualquer coisa então, eu acho. Espera minha mana encher, claro. Até que ela não demora tanto pra encher. Olha a velocidade que ela tá enchendo. E se não tivesse um bicho nojento que toda hora ficasse tomando a minha mana, que é um dragão, eu acho. Com certeza. Ai, minha garganta. Hum, lá é a bicha. Vai lá. Ah, não vem aqui. Mojento. Para de gastar mana, cara. Não é aqui, né? O que você tá fazendo aqui? Precisa ficar lá. Meu Deus. Filho, você também. Todo mundo. Ataca os bichinhos. Lá. 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 Ok. Aqui, ó. Ataque. Agora. Isso. Se virem. Se virem. Vocês estão me atacando. Ai, meu Deus. Não era pra me atacar. Cadê? Ué? Aqui, mais um. Vamos ver um pergaminho já. Uhum. E agora eu pego meus objetos pergaminhos. Vamos usar esses negócios aí. Dando de gelo? Não. Cadê? Não. Não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Congiração, ah, magia. Congiração. Congiração. Astronauta de fogo. Help me. Aí. Agora eu posso ajudar vocês, vai. Mandar um dual. Se eu tivesse alguma mana. Vamos lá. Cadê minha mana? Poções. Poção de mana. Eu sei que eu tenho. Não vem me falar que eu não tenho. Porque eu tenho. Isso. Poção de cura menor. Isso. Ok. A verdadeira tá ali atrás. Ignorem os outros. Oh fuck. Vídea. Vídea. Você tá bem, Vídea? Vídea. É, eu tô sem mana. Que merda, velho. Isso. Só mais um. Ataquezinho. Vem aqui, sua bitch. Ah, qual é? Quem matou foi o astronaut? Hum. Ah. Este baú aqui. Que temos este baú? Ah, ok. Minha stamina recarrega. Minha mana recarrega. Vamos lá. Ah, fuck. Oh fuck. Espírito de fogo? Que? Vídea. Vídea. Você matou sozinho? Menina devota. Oh fuck. Ah. Não fez o sente? Tá bom. E agora? Tá ok. Olha, eu sei que precisa. Peraí então. Não falta o deno não, eu quero ouvir. Ei, veja. Onde está a Elverine? Ela estava lá atrás de mim. Estou morto. Alguém. De trás. Estou morto antes que eu pudesse fazer nada. Isso não é verdade. É ok, né? Não vou com chamas normal, velho. Mais certeza de... Nossa, eu tiro bem mais com chamas, velho. Olha a impressão minha. Vixi. Vamos lá. Nada aqui. Tipo, sério mesmo. Ok. Isso me estranha. Ah, é. Oh fuck, oh fuck. Quanto de dano dá? Vamos ver. Destruição. Minhas chamas elas custam 5 por segundo. E minhas... Minhas... Minha rede de fogo custa 14. Infelige 31. Minha chama infelige 10. É. Tem essa questão né. Eu vou te matar com a minha mão! Ajuda a Lidia! Ajuda a Lidia! Burn! Não dá pra burnar! Oh Lidia, manda ver! Assim que eu gosto! Eu peguei mesmo! Peguei alguma coisa que não era necessária, com certeza! Burn! Acabou mandando! Desculpa Lidia! 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 Ela vai cair! Ela vai cair! Ela vai cair! Oh meu Deus, eu caí! Eu sou a pessoa que cair! Coitada! Ela tá paralisada de medo! Que? O que aconteceu ali, meu Deus? Mataram ela ou ficou na corteada? Não! Não! Tu fica aí! Mente pra sair! Volta com a Lidia! Opa! Opa! Ei! Ouro! Lidia! Lidia! Lidia morreu! Lidia! 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 Ela morreu mesmo? Ela morreu mesmo? Ela morreu mesmo? Ela morreu mesmo? É... É... É verdade que não morria, cara? Nossa, velho! Isso é louco! É... Tá, eu acho então... Nossa! Que merda, velho! Uma lopa de aço... Acho que eu aceito! Essas botas também! O que eu posso pôr nela? Cara, coitado! Eu não sei se ela morreu! Se ela não morreu vai ser muito engraçado! Posso encantar essa daqui depois! Minhas botas tem o que? Uhum! Peso 8! É... O arco de luz pode ficar com essa porra! Hum... Tem que acabar com 30 de peso ainda! Ah, cara! Eu precisava, cara! Do... O arco de dragão eu preciso guardar na minha casa! Aquilo vai ser pra depois... Construir coisas de... Armadura de dragão! Uhum! Preciso de mais coisa ainda... Nossa, cara! Nossa, sério! Tá, e se eu colocar... Hum... Elmo de elfo? Deixa eu colocar meu elmo de... O elmo que eu tava usando, né? Não, não, não... Ok... Peraí... Hum... Peraí, como é que eu tô? Ah, tô usando umas coisinhas! Objetos... Tomara que ela volte se ela tiver... Pra realmente sobreviver, mas se não... Fazer o que, né? Hum... Economiza meu aço, né? Poxa! Hum... É... Peso 1! Nossa, tipo, pesa nada! Cara, o que eu tenho de tão pesado... Os negócios de dragão só, né? Peso 10... Tá, vai 1, vai! Lidia! Lidia! Acorda! Coitado! Ai ai... Isso não é bom... Isso não é nem um pouco bom... Isso não é nem um pouco bom... O uff... Oof.